Oi meninas e meninos, tudo bem? Como vocês? Então, eu cheguei em casa ontem, vou contar a história antes de eu começar o vídeo. Então, ontem à noite, a minha mãe conheceu um cara e aí, minha mãe falou pra ele que eu queria o patinho. Sim, um patinho. Aí, ele foi lá e foi pro shopping ontem à noite, então, tá? Aí a gente foi em um monte de lojas encontrar o Patiz da Luna, mas em muitas lojas só tinha até o 32 e o 31. E aí, a gente foi no shopping de Bonaero, de Camboriú. Tá bom, Bonaero, Camboriú. Tá, eu não sei se eu falei certo. E aí, a gente foi na Central, se eu não me engano, e achamos o Patiz, mas tem o da Mulher Maravilha, um que é preto e rosa, e o que é igualzinho da Luna, só que as cores são diferentes. Que daí tem roxo forte, rosa claro, preto com branco e roxo, e tem o roxinho clarinho com o branco. Tá? Ai, esse aí foi o que eu mais gostei. E eles também servem o sartino e o febre, que eu não lembro. Eu calcitei o primeiro, eu calcitei em 23. 33, mas aí o 37 ficou muito grande, só que daí eu peguei, porque meu pé com certeza vai crescer, porque, vou admitir, eu tenho um pezão, né, gente? Ah, 36 filhos. Aí a gente pegou esse, ele embalou no presente, só que é claro que eu já tiro. Erros de gravação. Eu apertei aqui, aí soltou, tipo, um barulhinho. Então, gente, mas esse não importa. Aí eu já tirei, e agora eu vou mostrar meus patins. E, assim, essa é a caixa deles. E aqui tá, mano, os três patins. Aqui é da Luna. E como você sabe, Manuela, que é da Luna. Por causa da asa, gente, da asinha, olha. Tá vendo a asinha? Então, por causa dessa asa. Gente, eu vou ligar a luz pra ver se clarece um pouco. Então, eu já volto, tá? Voltei. Eu acho que não mudou muita coisa, mas apareceu mais. Então, aí, hoje eu vou comprar esse, ó. Vou mostrar a caixa toda pra vocês. Peraí que eu vou arrumar aqui. Essa aqui é a caixa toda, tá bom? Esse aqui, pessoal, é o lado e tá de cabeça pra baixo. Aqui é atrás, tá? E aqui é o outro lado, tá? Que é a mesma coisa. Então, aí, eu vou mostrar pra vocês o que tá escrito aqui. Sabe aqui, gente? Eu vou ler aqui, ó, pra vocês, tá? Então, vocês vão ver, só vão ouvir. Númeras são. 42. Header, choque. Header, eu não sei ler muito bem. Slank, hawk, pinker e purple. O meu é o problema, vou saber dessas cores, tá? E agora, pra skin de curto-ruedas. Tá escrito assim, meu é. Bota-se-me, virgem, dra... Nossa, gente, esse aqui, só pra avisar, gente. Tá meio pinolês esse aqui, tá? Ah, gente, olha aqui, ó. Made in China. Que eu acho que quer dizer... É... É da China. Eu não sei. Gente, eu tô fazendo daquelas meninas que entendem tudo, mas não entendem nada. Vou deixar aqui pra vocês lerem. Aí vocês já leem. Já leio. Então, aqui, ó, a numeração, entende? Aqui embaixo. Só pink, blue, scoge, sete. E agora eu vou virar aqui pra vocês verem. E é assim. Leia aí. Eu acho que vocês não vão entender nada. Eu acho, né? E só. Aí aqui, ó, embaixo, tá escrito isso aqui. Mas agora eu quero ler aqui pra vocês, ó. É... Steck, 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 você sabe dele. Aí isso aqui, ó, rola, steck. Vou ler isso ali pra vocês, ó. Isso aqui, ó. Eu vou ler. Então vamos ler. Aprenda a patinar. Diver... Gente, tem aqui uma palavra em inglês, tá aqui em inglês. Esse patininho tem quatro rodas. Na verdade é ruedas. Tá escrito aqui, né? E tá escrito patinete. Tá? Mas eu acho que eles erraram porque não é patinete. Patinete, pra quem não sabe é que negócio que tu segura. Vai, né? Agora eu vou abrir pra vocês verem como é que é. Tá vendo? Oi, gente. Vou abrir. Quem não sabe se abre assim. Gente, eu não andei com ela ainda. Tipo, eu só abri assim pra ver ele. Mas andar, andar assim, tipo, Vem com a mamãe. Eu te quero. Tá. Não. Então. Olha que coisa linda, gente. Peraí. Eu já vou mostrar pra vocês. Vem assim. Vamos ver. Agora eu vou botar vocês aqui. Pra me mostrar o patininho, tá? Então já volto. Então já tô pegando. Já tirei um, tá? Ó. Aqui vem as instruções. Que a gente não vai ler porque é muito chato. Mentira, gente. Mas guarda as instruções porque vai que o dia se traga o seu patininho. Tá aqui. E aí? Uma coisa. Ele vem já nessa sacola, tá, gente? Ai, gente. Olha o freio. Ó. Pra falar que depois eu não andei, né? Ó. As rodas estão limpas. 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 Do outro lado é a mesma coisa. Deixa eu pegar o outro. Tipo, tipo retardado, eu tô, né? Ó. As rodas limpas. Agora eu vou tirar isso aqui, ó. Ai, gente. E aqui, ó. Tem uma coisa pra você ler. Mas eu não li. E eu não vou ler ainda. Vou deixar pra depois. Antes de acabar esse vídeo. Vamos tirar juntos. Eu não sei se é pesado, mas... Pesado que eu tô segurando é muito pesado. Sério. É mais pesado que o rola, que é o reto. Muito pesado segurar com uma mão. Gente, quando eu fui ver, eu vi ele dentro do plástico. Tá segurando? Ai, gente. Vou deixar ele aqui. Ó. Peraí, cadê o freio? Como é que se faz isso aqui, Jesus? Eu vou segurar aqui. Tá, eu vou segurar aqui, ó. Então, esse é o meu patinho, gente. Olha que lindo. Era pra mim, tá? Tá. Aqui, como eu falei, que no patinho da Luna tem o símbolo da arzinha, que significa voar com patinho. Né? Como eu falei pra vocês. Tá, agora eu não tenho a minha cica. Ai, gente, é muito pesado essa. Ai, 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 ai. Olha, eu tô novinho. Novinho. Peraí, deixa eu tirar aqui pra mim sentar. Vem cá. Eu vou mostrar. Eu acho que tinha que ser mais aqui, né? Peraí, gente. A complicação. Deu. Ó, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? E depois eu vou mostrar eu andando, que é uma péssima. Tá, gente. Eu sou péssima pra andar nisso aqui. Eu vou confessar. Eu já andei. Só que não sujou. Nem parece, né, gente? Mas não sujou. Mas eu andei só uma vez e eu fiquei muito péssima. Só que depois eu fui ensinando e tá... Eu tô conseguindo, mas ainda não tá aquele bom. Tá, gente? É porque na loja, assim, eu caí muito. E pra frear, muito estranho, velho. Muito estranho, tá? Mas vamos lá. Então, vocês podem assistir a série Sou Luna, que você vai ver o símbolo da asa dela. Tá, galerinha? Que vai ter. Ele é um monte de coisa. Tá parecendo, assim, que ele é preto e branco aqui na minha visão. Então, eu vou mudar de lugar, num lugar mais aceso. Então, gente, eu esqueci a caixinha lá. Lá no... Na escada, mas eu só trouxe esse aqui. Porque daqui a pouco eu vou lá pegar. Então, como vocês podem ver, ele é tipo um xadrezinho. A estapa dele. E no patinho da Luna também tem essas ondinhas que ficam aqui. Aqui, ó, você não precisa botar aqui o cadastro aqui nas bolinhas. É só você ir fazendo assim. Um... Um ondinho. Tá, gente? A Luna é de 37. Aí, aqui, ó, não é madeira de verdade. Eu vou, tipo, um silicone que tá aqui. Aqui nas rodas tem alguma coisa escrita, que é o H, né? Não sei, eu não tô vendo muito bem na câmera. E tem um xadrez nas rodas. E a roda da Luna. Gente, é sério. Eu andei num lugar que tava muito limpo. Então, por isso que ele não tá nem um pouco sujo. Vocês podem ver, ó. Eu tô vendo aqui, ó. Não? Tá. Sujo. Tá? Ó. Aí, tipo... Tá bem branquinho. O da Luna é amarelo e rosa. Se eu não me engano, esse aqui é branco e roxo. Por mais, tem duas cores. O freio é esse, tá? O freiozinho. E aqui do outro lado é a mesma coisa. E aí, tipo...